Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal novamente, eu sou o Smartcola e olha só, pensou em ganhar dinheiro somente divulgando o produto como afiliado agora no Instagram? Que bacana, hein? Olha só, deixa eu te explicar, eu vou explicar tudo sobre como vai funcionar agora nesse vídeo, tá? Fica comigo! Olha só, chegando agora aqui no canal, se você tem interesse em redes sociais, marketing digital, tecnologia, esse é o canal pra você. Se algum desses itens faz sentido pra ti, clica em se inscrever, tá? Clica aí, você é meu convidado especial e não esqueça de ativar as notificações, porque senão você acaba não recebendo os vídeos, tá? Então olha só, vamos lá, vamos falar sobre a monetização para afiliados, é algo que tá chegando no Instagram, algo novo e que vem pra ajudar, né? Claro, com certeza muitas pessoas. Depois dos selos, que as pessoas receberam um valor bem bacana fazendo vídeos aí nos seus stories e tudo mais, lives, agora o programa de afiliados vem com tudo aí pra ajudar também e com certeza você que usa o Instagram vai com certeza, e é afiliado, vai com certeza querer saber sobre tudo como funciona e vai querer, claro, se afiliar muitos produtos aí pra ganhar cada vez mais. Então só, pessoal, vou explicar pra vocês aqui as informações que a gente sabe que estão sendo, foram divulgadas no Instagram, tá? Pessoal, o seguinte, vai aparecer o seguinte, o pessoal vai liberar pra algumas empresas, o pessoal do Instagram que eu digo, para algumas empresas, tá? Que vão ser avaliadas pelo Instagram, onde essas empresas vão conseguir divulgar seus produtos na rede social ali. E aí você, o que vai acontecer? Você vai ver um produto tal lá, que chamou a tua atenção e você quer divulgar esse produto, se vai se afiliar ao produto, né? Vai enviar uma mensagem, uma informação do qual o Instagram vai passar essas informações ainda pra quem se afiliar, pra quem aderir a esse projeto, né? Essa atualização que vai pintar no Instagram, até porque o que acontece? Você vai poder se afiliar e divulgar. Divulgou esse produto, divulgou, você vai divulgar nos stories, vai fazer vídeo, você faz a divulgação que você quer e como vem fazendo. Alguém comprou esse produto que vem do teu link, você recebe uma porcentagem aí estipulada pela loja que tem a parceria aí com o Instagram e que se enquadra com os quesitos que o Instagram vai pedir pra que essas lojas tenham pra entrar aí no projeto de afiliação, tá? Tá, como faz então, pessoal, como faz pra você ser um afiliado, tá? Vai ter um formulário, pessoal, vai ter um formuláriozinho, vou deixar na tela aqui um formulário que você vai ter que preencher, tá? Ele vai, quando, mesmo do nada você vai abrir teu Instagram, vai vir lá, é... Uma atualização nova, né? Até se você não sabe como atualizar seu celular, tem vídeos meu aí como atualizar e manter seu Instagram atualizado, tá? Procura aqui no meu canal, tem vários vídeos falando sobre. E aí você vai estar sempre com o teu Instagram atualizado, vai vir uma mensagem, uma notificação lá, é... Programa de Afiliados agora pra você, disponível para você. E aí você vai preencher um formulário onde você vai enviar para que o Instagram aprove aí e libere essa função nova pra você, tá? Feito esse passo, você vai estar liberado. Todos os dias 20 do mês será fechado e você vai estar recebendo os valores de divulgação que você acabou fazendo e vendendo através da filiação aí do Instagram, tá? Lembrando, pra receber você tem que ter 100 dólares, vai ter aí a média de 100 dólares. Acumulou 100 dólares, o dinheiro vai pra tua conta. Claro, vai ter que ter... Nesse formulário eles vão... Vai estar pedindo aí pra você adicionar uma conta, sua conta, né? E tudo mais. Contas comerciais, você vai ter que adicionar seu CNPJ. E lembrando, conta comercial vai ter que declarar os impostos e tudo mais, normal como empresas, tá? Então, pra você já ficar ciente dessa situação aí, contas comercial, tá ok? Então, resumindo, pessoal. Contas agora que vão ter essa... Você que já é afiliado e se importa e tem interesse em vender, fica ligado e logo, logo aqui... Já se inscreve no canal, tá? Já se inscreve no canal porque assim que já chegar a nova atualização, A gente vai estar fazendo o vídeo e formando tudo passo a passo e mostrando tudo que tem no formulário, Tudo que você deve preencher, como você vai fazer e tudo mais. Mas fique atento porque o formulário vai vir pra você, você deve preencher ele, tá? Primeiro passo, você vai preencher o formulário pra participar aí desse projeto novo do Instagram de afiliação. Aí você vai ver os produtos que te chamam a atenção, que você tem interesse e até mesmo o valor e ganhos Que cada uma dessas empresas vão fornecer pra cada produto e você se afilia. E aí, meu amigo, começa a divulgar. Aí como muitos afiliados já fazem hoje em dia, divulgam. E tudo que você vende, cai a comissão pra você que vai ali ficar numa conta no Instagram Conforme uma imagem que eu já tô mostrando, que eu mostro pra vocês aí, vai tá aparecendo, né? Então, ali o valor, né? Vai ter até um insight aí que você vai poder ver, número de curtidas, as compras, tudo que você tem, Valor que entrou na tua conta e tudo mais. Tá? E o valor que tem pra receber. Bem bacana, então. Então, pessoal, fica ligado aí. Logo, logo já tá chegando, algumas contas já estão recebendo aí pra testes, né? Então, fica ligado e não deixa de se inscrever e ativar as notificações Porque logo mais eu trago muito mais informações sobre as monetizações para afiliados no Instagram. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou da dica, se inscreve no canal, tá? Pra você não perder mais nada. E se você é um afiliado e você divulga produtos e serviços, Olha só, ali na descrição do vídeo, rola um pouco abaixo, Tem vários programas muito bacanas que te ajudam a divulgar e vender produtos na internet, tá? Então, rola mais pra baixo, tem vários vídeos que com certeza vai fazer sentido pra você E serão bem interessantes, tá? Grande abraço pra você que assistiu o vídeo até agora e logo mais eu volto. Até mais. Tchau, tchau.